Tô vendo com a Aline aqui, como é que vai ficar, porque ontem a gente tinha tirado... Hummm, acho que vai orná-la. Acho que ornou, não foi? Não foi? Acho que ornou. Acho que tem uma quebra ali. Olha. As rosas tão lindas. É, elas tão lindas. São lindas. Tão muito especial as rosas. Acho que sim. Tá lindo demais. Tô falando com a Aline aqui pra diminuir um pouco o jarro, né Aline? Uhum. Que ela não rouba tanto a cena da árvore. Mas tá lindo, ó. Esse aqui. Se for um pouquinho mais baixo, fica perfeito. Ó. Porque tem que ter vermelho no Natal, né? Não adianta. Tem que ter. Cadê o pessoal da decoração da frente, tá aí já? Cadê? Tem que colocar essa viranda, hein? Vocês amaram? Amaram? Ah, tudo bom, meu príncipe? Tudo certo? Olha as bolonas. Vai ter mais esse ano, tá vendo? Ó. E meu furo sendo farol. É do Rony, né? Não é do Rony? Ah, ele arrasa demais. Ó. Ó. Ó também essas bolas. E meu furo sendo farol. Os biscoitos voltam. Os biscoitos grandão. Volta, né? Volta. Pronto. É. Que a gente usou no passado. Eu gosto demais. Pelos biscoitinhos. Você gosta, né, Cassia? O ano passado ela queria levar. Foi. Se o Carlin não quiser eu vou levar pra minha casa. Eu vou levar pra minha casa. Eu vou levar pra minha casa. Olha a quantidade de pisca-pisca. Vai ficar linda, vai. Vai ficar linda, vai. Vai ficar linda, vai. Vai ficar linda. Vai ficar linda. A mansão vai ficar linda. Por que eu quero fazer meu Natal aqui, né? Só não tá combinando aquilo, né? Você me viu chorando nos stories, tia Tica? Viu? Não, não vi tudo não. Mas assim, vi um pedacinho hoje de manhã. Tia Tica é a mesma tia da gente. Que bom que guardou, não foi? Esse biscoitão. Ó. Só que antes era só os biscoitos e duas bolas. Tá lindo, ó. Ai, que massa. Enéas! Trocou lá. Ei, vão trabalhar. Trocou lá. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Vamos dar uma olhada. Ah, melhorou, não foi, não? É o que, né? Melhorou. Sim. Diga aí. Mil vezes melhor. Ó. Mais cheio, né? Mais cheio. Tá vendo? Menino comendo da pitaco nas coisas. Lá eu cortei, viu? Sim, tirou, não foi? Mas a outra também, viu? Pode cortar? Pode. Pode. Então ficou mais limpo também. É, mano. É, pode tirar. Tá bom. E aqui é o que, Andréia? É ovo, cenoura, pepino e queijo. O que é que rolou com ele, hein? Hum? Me abatido. Vai ser comido hoje. Menina. Gente, a Aline tava me contando que essa flor aqui é flor de alho. Do alho mesmo. Quando eu fui sentir agora o cheio, tem cheio de alho mesmo. E eu nunca vi um negócio pra durar tanto como esse aqui. Ó, tem quase um mês que ela colocou. Não é isso? Não. Ó pra isso. Eu nunca sabia que alho dava essa flor. Gente do céu. Vivendo e aprendendo, hein? Olha a força disso aqui. Isso aqui é flor de alho. Olha o cheiro. Flor de alho? Você sabia que alho tem flor? Não, não. Que interessante. E dura tanto, Carlinhos. Dura mais do que essas outras. Ó pra isso. Não é linda? É linda. Mesmo ela murcha, não parece que tá. Murcha é linda. Eu nunca vi. Eu também. Sabendo que alho tem a flor. Também não. Nunca. Essa tinha no quintal da minha mãe. Só que não essa cor. Essa cor eu nunca vi. Ó pra isso. Essas cores são mais especiais também. Parece plastificada, cara. E é real. Ó pra isso. Textura dessa planta. Qual é o nome dessa... Dessa... É um antúrio. É um antúrio, né? Ó. Dessa... Dessa cor eu nunca vi. Não enrobrou, né? Eles chamam de chocolate. Olha a cor disso aqui, gente. Olha outra interessante também que eu não tinha visto. Parece rosa, mas não é. Ó. Parece uma rosa verde, né? É toda de verdade, ó. Meu Deus é perfeito, né? Em tudo, né? Olha as cores disso aqui. Ó. Essa é qual? Chama Calas. Calas. Que linda. Olha a cor disso aqui. Ela tá social, né? Ela tá meio... Aham. Tá bem Brasil. É. Olha a cor disso aqui, cara. Como é que pode existir um negócio assim, né? Não existe. Olha isso aqui também. Como é que o negócio desse vem da natureza? Parece uma coisa feita à mão. Parece. Parece construído, né? Parece que foi meio... É, cara. Olha a linda. Isso, a Simone vem aqui e infarta. Ó. Delicadeza. Gente, eu virei uma dona de uma senhora. Não tem nada a ver não, gente. O bom gosto é pra todas as idades. Entendeu? Quando a gente começa a ver beleza nas coisas de Deus, você é mais feliz. Olha essa rosa. Caramba. Espetáculo, cara. O que temos aqui deste lado da casa? Um... Peixinho. Peixinho, é? Peixão, né? Peixão, né? Peixão grandão, né? É. Vocês comem a cabeça? Eu como. Come? Eu como só o rabo. Falar em rabo chegou umas coisas inusitadas ali pra você. Ok. Por que você pode falar em rabo com o rabo aí? De que? Negócio sex shop, é? Ih, quem mandou? É do Papai Noel e do Lobo Paulo. É, não. Que porra. Ah, já pintaram o muro já, né? Eles são rápidos, né? Olha. Pintaram. Vou colocar a grama aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai chegar o momento que eu não vou precisar fazer mais nada nessa casa. Tá chegando já, né? Tá terminando já. Todas as... Azul cinza, né? Fica bonito. Morão cinza. Ó. Como é que pode um verniz ter dado tanta vida assim, né? Bem que vocês diziam. Tá aí uma coisa que eu ouvi vocês dizendo que foi muito boa? Diga. Olha que vida deu na casa, pô. O verniz. E tá com cara de quem vai durar um bom tempo, viu? Ó. Aí depois o cara diz que é só retocar. Diga aí. Coisa linda. Como é que pode? O pessoal arrasou que fez isso aqui. Fafá de Belém. Roberta Miranda. Vocês estão por aqui? Estão. Fazendo. É limpeza. Ai que linda essa bolsa da Chanel. Essa é bonitinha, né? Passado. Cadê, Cassinha? Gente, cabe coisa, né? Cabe. Olha o perfume. Cadê? Olha. Combinou, viu? Com o look. Passado. Olha, Adriana. Diga. Bota no chão, não. Você é doido. Dá azar. Olha que bolsa linda. Diga. É difícil de achar, viu? É. Em todo lugar, não. E tem loja que você chega e o pessoal não te vende. Sem resenha mesmo. Não é, não. Foi sorte, viu? Olha. Olha. Tô espalhando os papai noelzinhos pela casa. Ó. Coloquei eles ali. Ó. Tá vendo? Ficou lindo. Ó que massa. Ó. Aí em cada ponto da casa. Tá vendo? Aí eu vou colocando. Ó. Tá vendo? Discretinhos. Hum? Esse aqui foi afinado, foi? Foi. Foi. Agora eu vou dizer, viu? Com tanto macho aí de segurança, vocês não botam pra eles trazerem, né? Tá leve. É só no cheiro. Ó, tá leve, leve. Ah, é? Ah, então traga. Vem, ó. Tá vindo de um jeito que parecia que... É. É. E aqui, qual é só a perguntinha? Que perguntinha? Você vai lavar aquelas caças de lá do bar. As novas? Sim. É, passar uma aguinha, né? Né? Vai lavar, deixar lá tudo, vai em cima... E a gente organiza tudo depois. Sim. Viu? Só isso. Não queria lavar não, é? Que? Que? Elas estão na casa, estão novas, né? É. Mas tem que lavar. Não, joga uma aguinha. É. Quem vai precisar hoje? Viu? Então mige dentro. Mige dentro. Mige. É melhor. Uma coisa também que tá rolando. Eu tô acordando muito cedo, tá percebendo? Bicho, oito horas, oito horas, no máximo já tô acordado. Em compensação, tô dormindo mais cedo também. Só ontem que eu fui dormir mais tarde, porque tava montando negócio da árvore, né? Tô dormindo muito mais cedo, pô. Cê é doido? É vida, velho. É vida. Quem diria isso? Lembra que meu discurso sempre foi tipo assim? É... Não. Eu queria ficar rico pra poder acordar a hora que eu quiser. Bicho. Será que eu tô mudando? Tô vindo um doentei? Não sei. Tá? Tô me sendo muito mais disposto. Olha como tá ficando bonito. Não. Agora os biscoitos tem que ficar ali. Vou tentar perguntar eles. Temos duas opções. Tem essa aqui. Eu queria ela toda fosca, mas não achei. Então, vai com brilho mesmo. É... Tem essa. Menorzinha. E tem essa. Vou colocar e a gente vê. Mas tá bonito, não? Não fez, não. Não fez, não fez. Temos duas opções. Tá pronto. É muito muito bom. Temos que ir lá. Temos que irá fazer isso. Como não tem que ir show. Tá, cadê? É, mas tem que ter o bichinho, né? É, mas tem que ter o bichinho. É, mas tem que ter o bichinho. André, o Danilo se treme, viu? Acho que ele não consegue, não. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Ele foi fazer o banheiro. Ah, ficou massa aí, tá vendo? E essa bola não tava no projeto, né? Não, porque essa bola foi colocada da outra vez. Olha aqui os biscoitinhos. Eu vou querer esses biscoitos todo ano, viu? Tô nem aí. Vou repetir eles todo ano, que eu amo. Acho coisa mais lindinha. Só não vou ter eles daqui. Vamos colocar de volta ali na frente. Vai lá, filha. Ó, isso aqui não tinha. Essas abruzinhas aqui. Quero ver como é que fica iluminada. Quero ver como é que fica isso aqui à noite. Aí falei pra ela ali, pra ver se dá pra gente conseguir fazer uns laços aqui, sabe? Aparecer uma caixa de presente. Ah, não. O sapatinho voltou. Meu irmão. Eu não gosto, não. Puta que parceiro. O que é? Fica elegante. A sapato feio do cranco. Elegante de quê? Olha. Fica elegante. Meu Deus, que sapato. Simone gosta, hein? Ela gosta de tudo, né? Olha. Diga. Eu uso o quê? Aqueles tanteios todo... Cassinha. Vem cá, meu negócio. Eita. Bicha, não tem jeito, né? Cassinha, esse sapato de cacá é bonito. Acho que você faz isso com você, hein? Não, eu tô chique, vai. De quê? Isso é um clássico, cara. Sim. Tô elegante. Andréia. Não, é o sapato do batoneta. Eita, é morto. Não, não vem me dizer que esse sapatinho de bailarina é bonito, não. Olha o que é isso. Olha o bico do sapato. Olha. Não existe, não. Deus me defenda. Bicho becudo, parece um pato. O que é isso no seu pé? Plata-forma-no... Eita.